Tô Paulo Branco, médico proctologista. Olha, eu vou fazer um tema super bacana. Uma série de quatro vídeos sobre a saúde sexual dos homens. Pra você, do YouTube. E para esclarecer as dúvidas, convidei um cirurgião vascular e andrologista, amigo meu, de vasta experiência, não tema, mas vasta experiência, pra falar sobre essa saúde sexual, sobre medicamentos, até a prótese, que é o último recurso sexual para o homem na impotência sexual. Então, Carlos, obrigado pelo convite, participar do meu canal de vídeo. E eu que agradeço, amigo meu de mais de 30 anos, desde que eram solteiros, de experiência cirúrgica, e começamos na vida junto, né Paulo? Verdade, verdade. São muito amigos, acompanhar uma carreira um no outro. Posso fazer a primeira pergunta? Por favor, ok. Sobre andropausa e falta de desejo. As mulheres, geralmente, sabem quando chega a menopausa, né Carlos? É impressionante. A mulher tem toda a informação, ela sabe dos sintomas, calor, e imediatamente, dos hormônios, faz a reposição hormonal. Agora, os homens, é impressionante, nada acontece, ele não tem a menor noção do que se chama de andropausa, ou deficiência hormonal masculina. E como o homem tem grandes receptores no coração e no cérebro, ele vai levando de testosterona, ele vai levando até lá os 65, 70 anos, quando apresenta sintomas. E dentre eles, a falta do desejo sexual. Eu te pergunto, Carlos, como você dá o diagnóstico da andropausa, e como orienta os seus pacientes para a reposição hormonal? Bom, eu costumo dizer que a partir dos 30, 35 anos, o homem vai tendo uma queda na sua parte de hormônios masculinos. É normal. Então, os homens chegam aqui no meu consultório, muitas vezes, já usaram piadas, ciadas, mas o problema deles não é a ereção, o problema deles é hormonal. Então, a gente faz avaliações hormonais, a gente faz uma avaliação clínica, porque a andropausa não é só a diminuição da libido. O cara fica careca, fica mais gordo, ele perde a agilidade, além do desejo, vai fazer os exames de ósseo, ele tem osteoporose. Então, muitas vezes, ele fica muito nervoso. O homem que passaram os anos, ele não tem mais paciência com os filhos, com a esposa. Então, é uma vasta coisa que a gente acaba avaliando. E a gente acaba, em todos os pacientes, às vezes, fazendo uma repulsão hormonal. Eu não gosto muito de repulsões hormonais injetáveis, porque são muito aflígeas, atrapalham muito a próstata. O que ele faz é uma repulsão hormonal diária, progressiva, e ele volta à vida sexual normal, à vontade, até a memória, o desejo, tudo para ele voltar. Ele volta a fazer esportes, ele volta, parece que era uma fogueira, que foi apagada, que a gente estava com fogo de novo. E a gente, logo, tem a parte da ereção, tem medicamentos, sujeções, ou até implantes. Mas, todos os homens, a partir dos 35 a 40 anos, vão ter uma diminuição da parte hormonal. Então, a gente tem que avaliar, e toma muito cuidado para não se automedicar, o que pode dar problemas colaterais na próstata. Então, a gente faz uma avaliação, e todos têm desempenho. Eu tenho pacientes hoje de 80 anos, 70 e poucos anos, com garotas de 18, 20 anos. Bacana. Então, você vê, o Dr. Carlos falou, a reposição hormonal é muito importante. A partir dos 35 anos, como ele falou, começa a haver uma deficiência hormonal. Você tem o envelhecimento hormonal, e tem o envelhecimento orgânico. Então, os sintomas vão aparecendo, como ele falou, perda flexibilidade, mas sempre procura um especialista para fazer a reposição hormonal, porque ela tem riscos. Um dos riscos é que existem tumores que são hormônio-dependentes. Então, o médico pede... Nós temos vários hormônios, não só da próstata, do pâncreas, do fígado, então, sempre com uma avaliação hormonal. Eu mesmo faço uma reposição hormonal, orientada por um outro colega, nunca me lembro de quem, desde os 40 anos. E hoje eu estou com uma companheira de 25 anos mais nobre. Então, hoje eu me sinto jovem. Fim de semana vou surfar, você joga futebol, vou fazer meu triado. Lógico, talvez não tenha um desempenho. Na sexual, está tudo tranquilo, mas na parte motora, de um rapaz de 25 anos... Flexibilidade, flexibilidade. Flexibilidade, a gente acaba tendo pouco passado no tempo. Mas, olha, está até me inscrevendo um curso de futebol, hein? Para se inscrever, nós vamos jogar junto. Com certeza. O importante, Paulo, é a mente da pessoa estar jovem, estar abertas, evoluções que a medicina pode nos proporcionar. É verdade, é verdade. A cabeça jovem, com corpo, com flexibilidade, com massa muscular, não é? Para ter resistência, força. Esse foi o Dr. Carlos Hugo. Vamos extrair um pouquinho dele, mais um conhecimento, um vasto conhecimento sobre a saúde sexual de você, homem amigo do YouTube. Tá bom? Eu sou o Dr. Paulo Branco, médico proctologista. Entra no meu canal de vídeo. Proctologista Dr. Paulo Branco e no meu site, mais de 400 artigos inscritos, Dr. Paulo Branco.com.br e Facebook, Instagram, arroba proctologista. Um abraço. Não perde, hein? Segundo vídeo da série Saúde Sexual do Homem.